Nos temas livres serão 12 minutos para cada orador. Primeira oradora, Sônia Patas da Amizade. Boa tarde a todos, boa tarde se as pessoas estão em casa, que estão aqui no plenário. Gostaria de começar fazendo os comentários a respeito daquelas árvores. Nem está aqui, na ordem aqui da minha sessão de câmara aqui, da minha... Oh, meu Deus, às vezes foge as palavras do horário da tribuna. Mas eu gostaria de fazer esse comentário por causa do vídeo de informação que fizeram aqui a respeito das árvores. Eu lamento sobre aquela árvore que caiu em cima do muro lá do cemitério, mas várias pessoas alertaram para aquelas árvores. Eu sou contra se retirar árvores sadias do local e estou aí começando uma cobrança com o meio ambiente, que eu vou começar a fazer, a respeito desses tocos de árvores que estão ficando pela cidade. Só lá no Jardim Santa Maria e Parque Brasil, que é onde eu moro, eu tirei foto, peguei o endereço, acho que de uns seis, sete, oito casos mais ou menos, que tiraram, cortaram a árvore por algum motivo justo, porém o toco está lá. Já há muito tempo, esse toco vai ficar lá até quando? Não é? E o meio ambiente fala que faz um trabalho, tira o toco, não é isso, vereador Roninha? E recoloca outra árvore no lugar. Tem, tem. Só que assim, plantam umas aves também, que tem uma finura de caule, como eu já falei aqui, vou repetir, da finura do meu dedo. Eu não consigo ver, vereador Edgar, sou o que conhece bastante bem, gostaria até que você me explicasse depois, eu não consegui ver nenhuma árvore dessa vingar, todas acabam morrendo, não é? E eu também não entendo uma coisa também, tem que fazer praça, mas tem que cuidar, não adianta fazer praça e não cuidar, tá? Aquela rotatória enorme, indo lá pro Parque Meia Lua, né? Da Navilino, toda a maioria das árvores de lá já foram a óbito, porque não tem cuidado. Aqui em Jacarei não tem carro-pipa? Por que que não molham essas árvores? Outro dia eu estava em São José, e eu vou comparar assim, tá? Era 11 horas da noite, tinha um carro-pipa molhando, não é? Os canteiros ali perto do Shopping Colinas. Por que que não é feito esse trabalho aqui em Jacarei? Não adianta plantar, gente, se não vai cuidar, né? Então, eu acho aí que o meio ambiente faz um trabalho bom, mas vamos ampliar, porque não adianta nada suprimir a árvore e fazer parques, não é? E não cuidar desses parques. A Praça do Parque Brasil, quando foi lá reformulada, né? Arrumaram tudo, ficou linda, não é? Com canteiros maravilhosos. Quando morreram as plantas, aquelas plantas têm que ser substituídas. Não, não substituíram, virou grama tudo de novo, não é? Então, não adianta fazer uma coisa bonita por um tempo. A gente tem que fazer e permanecer, fazer permanecer, fazer manutenção, né? A própria estátua do Billy, eu já falei que eu vou pegar uma esponja e vou lá lavar a estátua do Billy. Porque não me custa nada, inclusive eu limpei junto com meu pai o canteiro do Billy ali, porque tinha mais mato do que as flores. Porque eles limpam em volta e são incapazes de tirar os matos do Billy, como se tivesse dono. Então, eu sou dona de lá então. Porque eu cuido daquele espaço, eu estive lá essa semana, porque vai ter a canceata aqui, esqueceram de colocar aqui, eu acho que no meu convite, não me lembro se está aqui, mas eu vou ver. Inclusive, gostaria da participação de todos os vereadores, porque eu percebo que todos os vereadores participam de todas as festas das outras entidades e não participam da causa animal. Então, vai ficar o meu convite, viu, vereador Roninha? Para dar uma passada por lá, que vai ser a canceata. Então, nós vamos estar shippando animais, vai ter 150 animais que poderiam ser shippados, vai ter a bênção dos animais, vai ter o passeio com os animais, vai ter concurso dos animais, vai ter um café da manhã, nós vamos começar com o café da manhã, 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados, está bom? Para estar participando, leve seu animal de estimação, onde estarão sendo distribuídas bandanas que você vai poder trocar por ração. Então, está aí, um convite para você no domingo, a canceata vai ter sido dia 8, a gente mudou para o dia 22 por causa da chuva. Então, eu espero que realmente não chova. E eu gostaria muito de agradecer a Secretaria da Infraestrutura, o ex-vereador Roberto, que deu o maior apoio para a gente lá com relação à rede elétrica, colocou a faixa para a gente lá, e também agradecer a Secretaria de Esporte, o secretário Dori, que, nossa, prontamente ofereceu o som para a gente, que nós já estávamos com grande dificuldade. Então, muito obrigada mesmo, gratidão, não é? É assim que se faz, um ajudando o outro. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Algumas solicitações da semana com relação ao município, né? Nós estivemos lá na estrada Arlindo Alves Vieira, onde foi solicitado a poda de uma árvore na altura do número 340. Eu não entendo muito bem de poda, até estava estudando poda de árvores, mas a impressão que eu tenho, vou estudar mais, é que quando poda a árvore, só embaixo, como é feito, e a copa fica cheia, não dá a impressão que o vento bate lá e vai empurrando cada vez mais a árvore, porque o vento passa por baixo do caule. É isso, vereador, que acontece? Quando se poda, a árvore vai tirando aqui, vai ficando bem alto, vai ficando aquela copa, não é mais perigoso, porque o vento vai empurrando, porque o vento não consegue passar pela copa, ele passa por baixo e a copa acaba forçando a caída dessa árvore? Eu estou te perguntando porque eu não sei mesmo. Pode ser isso? Também, mas isso pode ajudar, não pode? Então, uma das coisas que eu gostaria de pedir, eu estou falando aqui, sinceramente, eu não entendo, mas eu estou estudando essa parte, e eu cheguei nessa conclusão, depois de ter lido algumas coisas, que as podas deveriam ser estudadas de uma forma melhor, porque eu acho, na minha humilde opinião, que elas também estão colaborando para que essas aves sejam derrubadas pelo vento, que não estão fáceis agora. Então, tem que melhorar essas podas e dar um jeitinho para não machucar mais pessoas, não cair em cima de carro e tudo mais. Outra solicitação, por favor, outro slide. Aí, olha, uma solicitação tapa-buraco, lá na Rua Taubaté, de fronte ao número 137, na Rua Aparecida, de fronte ao número 84. Pode colocar o próximo slide. Colocaram, sim, aí para vocês, olha, o vídeo da Canciata, e eu gostaria que eu colocasse o vídeo 1, por favor. Agradeço também a Prefeitura, de Jacareí, com certeza, que eu não tive toda a colaboração que eu queria, mas eu tive, pelo menos, o que eles puderam me oferecer, e eu agradeço muito. O vídeo 1. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui na Praça Júnior Mesquita para convidar vocês, no domingo, estarem presentes, nós vamos fazer a Canciata. Vai ser muito legal, vai ter um café da manhã, várias atrações, vai ter a bênção dos animais. Olha só que legal, para quem não tem um animal chipado, nós vamos estar aqui com uma equipe veterinária para estar fazendo a chipagem do seu animal gratuitamente. Para que o chip é importante? Para caso você venha a perder sua nenhuma situação e alguém encontrar, é mais fácil localizar o motor pelo chip, tá bom? Então, várias atrações legais aqui, e nós aguardamos vocês, tá joia? Isso aí, o convite está feito. Para você que mora em Jardim Santa Maria, Parque Brasil, começa lá com a gente tomando um café da manhã gostoso, bolo, gloseimas, convida todos os vereadores, estendo aqui, porque não é um evento político, e sim um evento para a socialização entre as pessoas, porque sempre quando você está com o animal, o outro quer ver seu animal, você acaba fazendo amizade, uma socialização entre os animais, e um dia de bênçãos, porque os nossos animais também merecem a proteção de Deus, tá? Próximo slide, por favor. Aí eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de uma lei, a Lei Billy, que tem algumas pessoas que ainda não entendem que em Jacareí, graças a Deus, nós temos várias leis de proteção aos animais, e que as pessoas não tomam conhecimento. Gente, nós vereadores estamos aqui principalmente para elaborar leis para o município. No meu caso, eu tenho leis também para os humanos, digamos assim, para os munícipes, que benefiam os munícipes, para os autistas, junto com o doutor Rodrigo, para as pessoas em tratamento oncológico, para pessoas que andam em cadeira de rodas, eu tenho essas leis, porém, o que mais me perguntam e que me ligam perguntando é das leis de proteção aos animais. Nós temos várias leis. Por favor, gente, entra lá no meu Instagram, vereadora Sônia Patas da Amizade, que tem lá as leis, e nós estamos precisando atualizar, porque já tem mais leis que foram aí sancionadas. Uma das últimas leis foi justamente a respeito de resgate de animais de grande porte. O resgate, quando eles estão mortos já. Isso aí já causou vários problemas na cidade, porque ninguém se habilita em resgatar esses animais. E teve uma lei, onde eu sou co-participante, como é que fala, gente? Co-autora, obrigada. Eu sou co-autora, junto com o vereador Roberto, que foi vereador, saiu agora, ele está na infra como secretário, ele me convidou para fazer parte da elaboração do projeto, aonde a prefeitura tem que resgatar esses animais agora. Então, foi sancionada essa lei, é uma lei importante das pessoas saberem, porque se o animal cai, quem mora na zona rural, mesmo na zona urbana, se tem um animal morto na rua, você já sabe que o executivo tem a obrigação de recolher. Não vai ficar ligando para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Então, você tem que ter o conhecimento, Simone, do trabalho que é feito na causa animal. As leis são super importantes, ela é feita para o município. Agora, se você não cobra, se você acha que as leis dos vereadores não são importantes, você está equivocado, não é? Antes de você comentar alguma coisa, você tem que conhecer cada vereador seu, as eleições estão aí no ano que vem, você tem que conhecer o trabalho de cada um. Não é só você apontar o dedo sem conhecer o trabalho de cada vereador. Todos os vereadores trabalham aqui, cada um tem a sua preferência, cada um conhece o seu trabalho, mas tem que conhecer o trabalho de cada vereador. Vereador não é para ficar saindo só na rua apontando as coisas, não é? O vereador, o Valmir, mas ele faz muito mais além disso, ele cobra, não é? Através de pedidos de informação. Quando ele quiser apontar, o vereador não foi para falar dele, não. Ele trabalha muito, tanto que já é a quarta eleição dele, não é? Isso, mas é que ele tem as leis que ele faz também, enfim. Ele tem outro trabalho, o trabalho dele é muito corpo a corpo, não é? Mas o que eu quero dizer é assim, é que tem que valorizar o candidato, principalmente o candidato que você votou. Quem votou em mim, gente, tem que entrar nas minhas redes sociais, tem que ver o trabalho que está sendo feito, as leis que estão sendo elaboradas, porque as pessoas não podem mirar da importância do meu trabalho a cada animal que eu resgato. Você não vai conseguir me valorizar por isso, porque isso eu faço desde 2003, tá bom? Então, eu ia colocar... Nossa, sabe por que eu comecei a falar assim? Porque tinha sete minutos na hora que eu olhei ali. Sete minutos. Aí eu falei, não, vou estender, né? Aí acabei não passando... Sério? Sério, vereadora? Eu olhei, era sete e trinta. Falei, bom, deixa eu estender um pouquinho, porque assim eu consigo chegar nos 12 minutos. Então, aí passou, acabou, e eu não falei o que eu tinha que falar. Mas na próxima eu vou colocar uma lei, tá bom? A Lei Billy, que é uma lei de proteção aos animais aqui, muito importante, com multas, que vocês devem saber, tá bom? Muito obrigada pela atenção e um beijo a todos vocês. Próximo, Valmir do Parque Meia Lua.